E aí, meu amor do cabelinho Marley do YouTube? Match Show, bom filha da puta! Fica à vontade, tá? Tá na carobinha, tá? 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 Vem, Black Lança, Black Lança, com coia e lança Vem, Black Lança, Black Lança, com coia e lança Mas o patrão que patrocina o prejeitinho parpirão Do patrão que patrocina o prejeitinho parpirão Black Lança, Black Lança, com coia e lança Vem, Black Lança, com coia e lança Ô meu querido, tô do lado de fora Tá eu e as minhas colegas Ah, 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 ah Ô meu querido, tô do lado de fora Tá eu e as minhas colegas Ah, 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 ah Eu vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez Eu vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez Se eu gostar, eu tô no pula, se eu adorar, fico lá de vez Se eu gostar, eu tô no pula, se eu adorar, fico lá de vez Ah, 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 ah Esse cabelo tá chato, preta, vai passar Ah, 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 ah Esse cabelo tá chato, preta, vai passar Ela volta, eu tô no, tô no, tô na mão, tá pra ser pra ela Tá com a cara, puxa os cabelos, vou tapar na bunda dela Vou comer, vou comer, vou comer, vou comer A xeira é quem é aquela Vou comer, vou comer, vou comer A xeira é quem é a da Vai ser pra ser pra na blaca, é completão atoctar Hoje é pra mal de um vapor, com gerente com soldado Hoje é pra soldado Hoje é pra soldado Hoje só que é minha primeira vez Eu vou pro Bali hoje só que é minha primeira vez Se eu gostar, eu dovo pular Se eu adorar, Fico lá de vez Se eu gostar, eu dovo pular Se eu adorar, fico de vez Esse cabelo tá luminosa pra passar Esse cabelo tá chegando pra ver, pra passar Ela botou no dono, no dono, não vou dar prazer pra ela Fica na cara, puxou de cabelo, vou tapar na bunda dela Vou comer, vou comer, vou comer, a cheira é quem é dela Vou comer, vou comer, vou comer, vou comer, a cheira é quem é dela Fica na barra, fica na barra, fica na barra, fica na barra Fica na barra, 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 f Obrigado.